Entre os sons suaves da natureza, surge a melodia encantadora do sanhaço de coleira, uma ave graciosa que habita nossas florestas. Com sua plumagem deslumbrante e seu canto melodioso, ele nos lembra da beleza e da diversidade que adorna o nosso mundo. Ao observar suas características distintas e seus hábitos cativantes, somos convidados a celebrar a exuberância da vida selvagem e a importância de protegermos esses tesouros da natureza. Em meio aos sons serenos da natureza, surge o sanhaço de coleira, uma verdadeira obra-prima-viva. Com suas cores vibrantes e seu comportamento gracioso, ele nos lembra da delicadeza e da harmonia que permeia o nosso mundo. Ao observar sua interação com o ambiente ao seu redor, somos lembrados da importância de vivermos com a natureza e de protegermos para as gerações futuras.